Bom galera, acho que é isso aí né É 1x0 pro Palmeiras Gol do Davidson né, dei um show ali É... Intervalo, eu fiz um vídeo Eu tava fazendo um vídeo, deu problema no meu computador Aqui ó, é uma zica meu né Mas tudo bem, pra onde eu consegui arrumar É nóis, é campeão É campeão É Deca, 5 mais 5 Não posso dizer que Samu, que Samu não tem o problema Então não dá, então é 5 mais 5 É 10, é 10, viu Gazeta A Gazeta tava questionando Os títulos do Palmeiras do passado Engraçado que só falaram Do Palmeiras Só falaram do Palmeiras Dos campeonatos do Palmeiras Do Torneio Gomes Roberto Gomes de Pedrosa e da Taça Brasil Não citaram o Santos, não citaram o Cruzeiro Entre outros times que ganharam também Não falaram isso, por quê? Porque o Palmeiras tá lá na ponta Pra ser campeão né Então, aí, engole o choro Seus gambá, é uns gambá da Gazeta Entendeu? É isso aí É nós, a mão de palestra Escobre que a vitória é nossa E vamos levantar a taça Porque Levantar a taça, caramba Aqui ó 10 vezes campeão 10 vezes campeão Caramba 10, lá décima Lá décima Lá décima Uhul, dale porco Dale porco Dale porco Sem parar Ah, sou Palmeiras Mancha Verde Sou torcida Aqui, canta aí Vibra É hora de comemorar o Deca né Vamos comemorar no jogo contra o Vitória também Mas esse também Já tá comemorando Tá se precipitando já É nóis É campeão É campeão Caramba Campeão É campeão É campeão Uhul Uhul